Gê, Gê, Jú, Jú, Janjão Gê, Gê, Jú, Jú, Janjão Boa do sapete, não tem placa no portão Gê, Gê, Jú, Jú, mulher Quem sabe se esse homem dessa vez vai ser mulher Tem café pro Gê, requeijão pro Janjão Tem churrasco a Jú, Jú, no menino da pensão Toma quem quiser, se não os outros comem Seja mulher ou seja homem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gê, Gê, Jú, Jú, Janjão Quem será o homem para condenar a atenção Gê, Gê, Jú, Jú, Janjão O azul catete não tem placa no portão Gê, Gê, Jú, Jú, mulher Quem sabe se esse homem dessa vez vai ser mulher A CIDADE NO BRASIL Gê, Jú, 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 Jú... A CIDADE NO BRASIL